Nunca entre numa luta, puta comigo, não irás ganhar Quando pego o microfone é pra ganhar Qualquer um é que eu humilhar Pero King, podem preparar o ringue Aquelas balas são verdadeiras, nunca as confundam com Pristin Domingo sangrento, venho acabar com o Mutin Armamento nuclear, que era declarado, eu chamo Vladimir Putin Conheço os corredores do Kremlin, é o Jim Feroz Esse é que sou Timon Pudins, ganho emperos A todos os weks metidos a Aladins, wannabe's, ou rappers aventureiros Hoje encontraram merteiro, Neroville aka Nicolas Cage, o morgueiro O inimigo colocou-se na frente, o punheteiro Não hesitamos, eu e slave, lançamos o torteiro Tua peste não é santa, uma faca é um gás panca Não espanta, só anta, transformei os becos de Toblóco em Sri Lanka Sempre que pegamos no maio é que ninguém ganha o fight Último Kizar, lançamos torpedos e cometemos atropelos Oh yeah! Último Kizar, ligas tão atrás desse flow Vão fira, piscam, vibram, vem com a zila Gira, humilha, se abrião, gira Oh yeah! Último Kizar, ah, ah, Último Kizar Piscam, vibram, vem com a zila Gira, humilha, se abrião, gira Tenho a Katana, Tuanhama, Serra, Sushi, Bruce Lee Guardians, sou K-Rillay, Sub-Zero, sou Skappians Bem-vindos ao Dark Side, Whiteside, Batzai Madagascar me conhecem como Batrai Gira fria declarada, tu e a tua crew Vão sentir a fúria desta espada enfiada Goela abaixo a ver a porada Nerovilo Souza, Arnold Schwarzenegger Trinado no gume das montanhas do Cambodia Estripador de faggats Preocupados apenas com swag Confundem jogo de rimas apenas com cabra cega Engolidos pela Anaconda Batidos pelo Sniper que anda solta É o Bob Lee, Swagga, Antílope Faceiro perigoso, sou Etiope Cosmi Ubi, Nicolau II Das Cisas para levar as putas ao submundo Oh yeah! Último Kizar Nigga estão atrás desse Flavão Sira Fiscam, vibram, vem com a zila Que quira, humilha, serial killer Oh yeah! Último Kizar Último Kizar Último Kizar Piscam, vibram, vem com a zila Que quira, humilha, serial killer Oh yeah! Último Kizar Último Kizar Último Kizar Piscam, vibram, vem com a zila Que quira, humilha, serial killer Oh yeah! Último Kizar Último Kizar Último Kizar Piscam, vibram, vem com a zila Que quira, humilha, serial killer Grilof Plopombo Music Regals Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.